Fala aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao terceiro dia, terceiro vídeo do dia de hoje. O dia foi bem agitado, temos uma atualização bem legal que é o primeiro Pokémon diferentão que a gente já viu, né? Mas agora mais informações sobre isso, que é o Lapras, Lapras Gigamax. Aqui está ele, peça o seu gostei, sua inscrição no caso de você não seja inscrito, se você tiver inscrito veja se está com o sininho ativo e vambora, fechou? Prepare-se, Lapras Gigamax vem aí, então quando que vai ser? Domingão, dia 8 de dezembro. É assim galera, a gente vai ter um evento de São Paulo, né? Então assim, vai coincidir com esse evento de São Paulo. Se a gente pode ver e ficar aqui ó, dia 7, dia 8 é o Safari Urbano São Paulo. Se você estiver em São Paulo, você vai ter a oportunidade de fazer com muita gente lá, porque vai ter bastante gente jogando em São Paulo, beleza? Vai ser 2 horas 14 às 17, beleza? E o que você pode esperar? Bom, tem algumas coisas novas que você pode vir por aí, temos um item novo, enfim. Primeiramente você pode ver que a gente vai ter aí nas 6 estrelas o Lapras Gigamax, ou seja, vai ser aquela dificuldade padrão de 20, 19 pessoas, enfim. Vai ser bastante gente, então aquela coisa vai ser difícil, então prepara aí para poder se batalhar contra o Lapras, tá? O Lapras é um pokémon do tipo água e também gelo, tá? É por isso que tem esse gelinho em volta dele aqui e tudo mais. O que a gente pode comentar é esse novo item, que a gente vai ler sobre juntos. O Cogumelo Max é o novo item que amplifica temporariamente os ataques ágeis, carregados e de movimento max dos seus pokémons Dynamax e Gigamax em Batalha Max, ou seja, com esse item você vai deixar seus pokémons mais fortes. Enquanto eles estiverem ativos em uma batalha, seus ataques vão causar o dobro do dano até que o timer do item chegue ao fim. Use vários cogumelos max consecutivamente para ter seu efeito duração prolongada, mas ela não vai multiplicar o dano. É normal, né? Vai utilizar um atrás do outro, você tem pelo menos um período e aí você pode ter mais tempo. Não se esqueça de conferir suas bolsas quando estiver na sala de espera na Batalha Max e usar os cogumelos. Ou seja, tá no lobby esperando começar, você pode abrir sua bolsa e também ativar. Também é possível ver se treinadores ou treinadoras que estão na sala tem cogumelos max ativos. Então você vai ver se já tem a parada para você não ativar junto. Pelo que eu entendi, como não aumenta mais do que um, não adianta mais você também gastar. Um está usando o seu time, não tem por que outro também utilizar. Beleza? Vai ser um item aí pago. Não sei se eles vão me dar aí, vamos ver. Questão de bônus de um evento. A gente vai ter um aumento de limite de partículas max para 1.600. Ou seja, não é um aumento total que você consegue carregar. Esse é um aumento que você consegue coletar. Então você consegue coletar visitando os lugares, no total de 1.600 por dia. Todos os pontos de energia vão sediar Batalhas Max. Giga, né, no caso. Os pontos de energia serão atualizados com mais frequência. Então vai ser bom, fez, vai precisar esperar muito, vai ter mais. Beleza? Além disso, oito vezes mais partículas max a gente vai ganhar, tá? Bônus que vão estar a partir do dia oito de dezembro ativos. Dois vezes mais partículas max na exploração. E um quarto da distância da aventura para receber as partículas max. Então a gente tem dois quilômetros que a gente consegue fazer aí para conseguir mais partículas caminhando. Se você dividir por um quarto, vai dar 500 metros exatamente para você conseguir essa parada. Para que o bônus entre em vigor, os treinadores precisarão coletar primeiro todas as partículas max disponíveis no menu proximidades. Esse é o primeiro asterisco. O segundo asterisco está dizendo assim. Vocês podem coletar partículas max pelo menu de proximidade a cada dia por meio da exploração. Assim que a aventura pode ajudar a garantir sua distância de conta. Então aquela coisa. O jogo está desligado, você está andando. Você pode aí também ganhar essas coisas contando pelas suas paradas de andada. Beleza? Claro que vai ter um ticket. Esse ticket vai ser 5 dólares ou que preço equivalente ao Brasil. A gente já viu pelo preço do que é ser no Brasil. A gente tem o quê? Um cogumelo max. 25 pontos de experiência. Além também de um bônus de duas vezes mais de pontos de experiência nas batalhas. E o aumento de coletar para 5.600. Então você pode coletar. Não é que você vai ter esse limite aumentado na sua bag. É uma pesquisa temporária. Então se você não utilizar, não tem como você ter depois. Você pode presentear algum amigo se tiver uma amizade grande ou maior. Então você está falando assim. Não são reembolsáveis. Não são reembolsáveis. Beleza? Também tem a loja online com combo de ingresso em dobro. Então você está disponível com um valor de 6,99 dólares, mas em preço equivalente. O combo de ingresso em dobro garante o ingresso para dias da batalha max. Lapras. O ingresso da pesquisa temporária. Metidos a dragão em um pacote de partícula bônus. Tem outras coisas aí que você pode ver. Além disso também você pode utilizar o Campfire para poder ver com as pessoas próximas de você. Acho que está mostrando aqui São Francisco. São Francisco aqui. Beleza? Bom, vamos dar uma olhadinha na loja para ver se já está disponível aqui para a gente poder ver. Então a gente tem aqui o evento que, como eu estou fazendo esse vídeo, vai começar amanhã. Que vai começar a aparecer o Córsula novo. Que é bem interessante. Mas vamos ver se a gente tem aqui a parte do novo que estava mostrando aqui. Eu acho que infelizmente por enquanto não. A gente não tem nada aqui por enquanto mostrando. Se vocês souberem, deixem aqui nos comentários. Mas antes de a gente terminar o vídeo, eu gostaria de deixar vocês preparados para a parte aqui do Lapras. Para vocês fazerem uma raid legal. Vou dar até um zoom para ficar melhor para vocês. Então assim, o Lapras, como eu falei para vocês, ele tem algumas fraquezas. Então ele é fraco contra lutador, pedra, planta e elétrico. Então vamos lá. Quais são os melhores pokémons que você pode utilizar para derrotar ele? São pokémons só da Anamex e Gigamex que você pode encontrar. Então o Rilabon vai ser o melhor deles. Toma cuidado com o ataque do tipo de gelo. No caso, você pode utilizar ele e o Metagross e depois o Venossar. O Toxic City pode ser também uma boa opção se você tiver de repente um super eficaz contra os planta. Não sei o que você tem Blastoise e tem outros aí, mas foca sempre no Scalp 4. Como são poucas opções que você tem aí para a Gigamax no momento, você tem que utilizar esses daqui. Beleza? De acordo com o tempo, a gente vai ter muito mais opções. Mas por enquanto é isso. Fica a dica para vocês. Já vá se preparando e vá fazendo aí os pokémons se tiver opção aí para vocês. Obrigado pela sua audiência, pelo seu gostei, pela sua visualização na audiência. Mas tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo. Aquele grande abraço do Tiger e fui! E uma novidade para vocês que assistem até o final. Isso está entre nós, né? Todo mundo que assiste até o final. Vamos ter um cenário novo, tá? Finalmente a gente vai ter um cenário novo. Já consegui trazer uma parada nova ali. A gente vai montar, vai ter vinheta nova, vai ter edição nova. Não só para o canal Tag Games, mas também para o canal Tag High Tech Brasil. Tá? Isso aí para vocês. E assiste até o final. Tamo junto, gente. Espero que vocês gostem das novidades que vêm por aí. E cuidem. Valeu, tamo junto.